o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos chutar o pau na barraca aí e jogar no evento do caso é o tesouro eu já vim jogando um pouquinho um pouquinho todo dia mas um inscrito aí um amigo na verdade aí uns subs no canal chegou na live de ontem cara e falou se a galera se vale a pena investir nesse caso tesouro pelo menos metade comprar pelo menos o primeiro pacotinho lá de 300 pila rapaz será se compensa comprar uma vez só e eu disse ele que eu acreditava que não então para tirar essa dúvida eu vou estar investindo agora nesse caso tesouro é esse natal realmente vocês deixaram muito like cara foi muito bom a gente também patrocinou nosso canal foi um negócio bem bacana então por isso tô me sentindo confortável para estar jogando aqui nesse caso tesouro também eu quero tentar deixar a conta forte para tentar participar do Jamiel se você puder deixar o seu carinho seu apoio deixando aquele like e se inscreveram no canal isso realmente é muito importante também deixa nos comentários se você pegou alguma coisa nesse caso o tesouro de forma gratuita beleza eu consegui pegar a gente olha eu consegui pegar 20 gemas beleza eu cheguei a pegar e também cheguei a pegar um buquê desse aqui que é o buquê lá do xion e o que é desse que é o buquê da proteção divina esse pós três coisas que eu neguei aqui de melhor eu comprei lá o pacotinho de 70 e a gente vai ver que esse pacotinho de 70 que vai dar alguma coisa de bom ou não eu vou fazer 10 de um e uma de 10 para gente ver se tem alguma diferença vamos lá 10 de um vamos lá primeira segunda propô terceira propô quarta propô quinta de um buquê eita tá sexta propô sétima propô oitava propô nona propô décima propô deu um buquê fazendo um em um agora vamos em 10 vamos ver ali ó cinco propô as outras cinco propô a gente não dá realmente para saber eu vou fazer mais uma vez aqui de 10 vamos ver como é que vai ser é também não foi tão bom aparentemente será assim um realmente é melhor vamos ver ó um ou se foi realmente coincidência eu peguei um buquê dois ó três propô quatro propô cinco propô seis propô sete bem olha outras 20 gemas e um em um aparentemente tá parecendo que é melhor ou só é coincidência cara realmente eu não sei vou fazer mais uma de 10 vamos lá hora que interessante não veio nada de tão bom é confuso como é isso isso gente agora vou fazer de ruim uma vamos ver e é incrível eu peguei um negocinho ali mas não foi tão bom vamos lá aparentemente parece que em 10 em 10 é pior de que ruim uma né agora vamos fazer aqui as últimas 10 vamos lá e pronto é por isso que eu falei gente se você não vai fechar esse evento né não vale a pena você tá gastando metade né ou pouco nele né tudo bem é é sorte mas acontece que as melhores coisas né possivelmente para você pegar tudo é geralmente vai vir no final né não vai vir no início ou na metade eu já meio que esperava isso porque no primeiro evento desse eu cheguei a fazer no segundo que teve agora eu não fiz daí nesse eu decidi fazer de novo então isso só prova se você for gastar você gaste logo realmente sabendo que você vai enfiar o pé na jaca né que você vai gastar ali seus 600 pila né para você fechar o evento vale a pena olha se você for botar na balança 40 gemas dois livros um Cosmo desse com dobro velocidade cara esse Cosmo aqui do mim fizer um Cosmo muito bom então esse Cosmo com dobro velocidade ainda podendo ser crítico ainda podendo ver roubo de vida umas que tem aqui do chão vários e vários aqui né porque a gente vai ter que 9 na verdade 5 10 13 buquês né é talvez sim cara talvez acabe se você for colocar na ponta do lápis vale a pena mas ainda assim eu acho que esse caso o tesouro não foi um dos melhores que eles colocaram eu adoraria que viesse o ponte do Hades na minha conta aqui tá realmente faltando fazer aqui o ponte do Hades né não tenho ainda só tá faltando uma peça aqui ó ponte do porcento eu consegui fazer a zoate tá faltando a espada né ainda não veio né tô esperando tô doidinho atrás que ele lance logo essa espada eu puder tá fazendo para pegar nessa espada mas infelizmente não tive sorte ainda e o evento de troca que eles colocaram não veio com a espada lá então eu vou comprar aqui agora beleza eu vou comprar aqui a segunda parte vocês não vão ver vai ter uma edição aí um pote eu comprei uma vez aqui as 59 então eu comprar mais um aqui de 59 e certamente a gente vai fechar tomara a segunda matemática da Bahia tomara que a gente consiga fechar então vamos lá a gente vai fazer a edição da Bahia aqui e vocês não vão nem ver vamos lá o pulo lindo voltamos aqui com a segunda parte do vídeo rapaz isso aí demorou um dia para acontecer isso mesmo eu apostar esse vídeo mesmo dia que eu tava gravando mas infelizmente o cartão não passou e aí eu precisei de ajuda aqui rapaz até do higo mandar um salvo especial para ele obrigado ele comprou para mim porque o meu cartão não passou cartão de minha mãe não passou cartão de minha sogra não passou o cartão de meu cunhado não passou o cartão de ninguém conseguiu passar para conseguir tá comprando aqui então eu precisei pedir ajuda dos universitários aí dos ficadores brabo e a gente tá aqui ele comprou para mim aqui beleza é o pacote como vocês podem ver não existe mais né então tá tá comprado aqui o pacote o pacote mais caro né então foi a segunda leva e a gente vai continuar e vocês vão perceber que realmente esses itens aqui ele vem a partir do segundo a compra então como eu falei aí no vídeo anterior que eu gravei ontem né mas você vai estar tendo tudo ao vivo na edição da Bahia que acontece se você vai gastar na minha opinião só vale a pena você gastar para valer infelizmente gastar tudo né se você não gastar tudo não vai compensar porque as melhores itens possivelmente vem no final né então vamos lá ó vou abrir aqui 10 em 10 vem ó deixa eu pintar aqui porque eu só olha agora veio aqui a habilidade do chão né um ss volta dois ss na verdade falta três ss né dois livros e ali é o coisa ó mas o porque repare que a partir de agora tá vindo bastante coisa boa mas é porque também sobrou muita coisa boa eu acho que eu acho que eu consigo fechar vamos lá 44 ó pai será se dá para fechar com dois eu acho que dá ó mais esse ali olha mais oito porque beleza porque aqui tá faltando um pouco uma aqui mais 10 banho olha a opós não só falta o livro agora beleza falta 20 opa aí um eu não sei agora segundo minha a matemática se vai completar ou não tomara que complete o outro porque o outro porque vamos lá falta 12 o outro porque só falta mais um porque dois livros o último porque agora falta olha falta um falta três então os livros gente incrivelmente olha isso os dois livros tem no final não olha livro e aqui é a última livro então é mais difícil conseguir né não tem mais aqui a gente não tem sorte aqui não tem mais o que sortear sobre vocês boneco aí de neve é fechei tudo comprando duas vezes lá então esse foi o caso tesouro para vocês aí ficar ligado cara saber se vai valer a pena para vocês ou não quanto é que vocês devem gastar quando é que vocês podem gastar né esse caso tesouro ele vai até a sua manhã então você só vai ter hoje eu ia postar ele no sábado mas não deu então por isso que eu vou postar ele no domingo para você analisar ver se vale a pena o Cosmo que eu ganhei chove que o Cosmo para mostrar a vocês olha vou usar aqui o Cosmo vamos lá vou pegar esse será se escolhe é toque no item para selecionar um rapaz escolhe esse ou esse lógico que esse aqui com o dobro velocidade vai ser melhor ó ó veio com o dobro velocidade Olha eu achei que viria o os dois não escolhe um escolhe outro viu pai até bom para vocês saberem aí ó eu vi aqui se vê um triplo velocidade né já pensou meu parceiro aí ia ser lindo né defesa vamos lá e tem uma chance ainda vá agora vai vai tá aqui ó beleza é não veio mas vem sem subir atributos só o ataque cósmico ali que não serve né eu vou eu vou travar ele aqui eu também vou etiquetar ele como duplo velocidade isso é bom eu já tenho dois duplo velocidade desse ó vou mostrar vocês ó já tem um dois duplo velocidade dele então ele vai servir o meu chão da Bahia cara né o chão de sapores não viu gente é o outro chão ó vou mostrá-las por aqui aqui mesmo mostra ó ó dobro velocidade então agora tem um dois dobro velocidade só falta depois mais um então é isso aí esse vídeo preciso muito do like de vocês beleza do apoio porque esse vídeo não sai barato mas como eu tô gostando do jogo aquele que vale a pena mas dá aquela força deixa seu like se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo mais uma vez estamos junto e eu vejo você no próximo vídeo valeu e foi